Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 4 de novembro, com transmissão pela internet, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 62 processos. Foram analisados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores da pauta número 162. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram também os conselheiros Valcenor Brás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo YouTube. Tenha mais informações do tribunal nas redes sociais e no programa TCM Notícias, com entrevistas com conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.